No ginásio Arrudão, Anderson Negão na cobrança de falta. Ele tocou para Vitinho, que parou no goleiro, mas no rebote, Anderson Negão fez dois vizinhos, 1 a 0 no Marreco. Ainda no primeiro tempo, Matheus no ataque e a bola sobrou para Otanha mandar no canto, 1 a 1. Na segunda etapa, Ligeiro foi Ligeiro para enfiar a bola para a Thirson fazer o gol da vitória. Final, Marreco 2, dois vizinhos 1. O Marreco sobe para o quinto lugar na tabela e deixa o galo em sexto.